E aí, Fabio Gonzaga, tudo bem? A gente tá no... Peraí que eu vou filmar também Peraí, peraí, vai estar segurado Dá um recado pra galera aí Vou virar, virar isso Tentarei, tentarei virar Tá postado um barão pra garrafa Pô, espero que ele não demore muito, hein Ele, o Marcelo, virando a garrafa de whisky Santo Antônio, vai cair duro Não, metade é meu Vamos almoçar já, hein A lasanha da Brenda Não pode nem ver isso aqui Eu tentei impedir, sim, eu juro Eu também Vai ninguém? Desculpa Ele fechou o olho e já era O Fabio tá voltando O Tom nem é garrafa, mano Tá zoando Nem é garrafa, diabo Vai, Limeira, vai, Paz Paz Mentira, mano Vai, Paz Aê, moleque Bota um pouco de pitão Aê, chupa, topão Paga mil panto pro cara Nossa, mano Ryo vamo, Rora Aê, aê, aê Aê, aê Aê Aê, aê 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 Tchau.